A gente fala sobre a mobilização nacional para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O aeroporto de Aracaju é ponto de arrecadação dessas doações. E quem traz mais informações para nós a respeito é o nosso Vinícius Mecenas Solidariedade. Balança aí. Todos nós estamos fazendo parte dessa ação em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A ENA, como administradora hoje em 17 aeroportos do Brasil, ela faz parte dessa ação em conjunto com as companhias aéreas, em conjunto com a FAB também. E o aeroporto de Aracaju não é diferente. Então, hoje a gente está com um ponto de coleta aqui no aeroporto. Então a população pode se dirigir aqui no aeroporto, trazendo principalmente alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene pessoal, para que a gente possa disponibilizar e enviar de forma gratuita em parceria com as companhias aéreas para as vítimas do Rio Grande do Sul. Eu vou fazer o seguinte, vamos andando até ali para a gente observar um pouco mais enquanto a gente conversa, Aqueldo? Porque assim, a gente percebeu uma demanda muito grande, mas você, de acordo com a análise que você já fez aqui dos materiais, dos itens que já chegaram, qual a necessidade que está tendo a mais nesse momento? É alimentação, é água, né? Eu ouvi dizer que falta muita água para o lado de lá. Isso, principalmente água potável e alimentos não perecíveis. Qualquer doação é bem-vinda, é válida. E é um ponto importante também de a gente comentar aquilo que não se traga, que não se deve doar, como produtos inflamáveis, como produtos corrosíveis, óleo de cozinha, porque são objetos que não podem ser transportados. Mas o principal realmente são água potável, alimentos não perecíveis, produtos de higiene. Então, qualquer ação é bem-vinda, pode trazer que a gente vai estar arrecadando e vai estar distribuindo para as vítimas da enchente. E aí, como é que funciona? A pessoa chega aqui, procura um setor específico? Como é que funciona essa chegada dessas doações até aqui? Perfeito. Pode chegar no aeroporto, aqui no salão do aeroporto, pode procurar qualquer um dos nossos funcionários, que a partir do momento que vai ser identificado, vai ser recebido, vai ser conduzido a um local específico, é feito toda a pesagem, todo o armazenamento e na sequência já é disponibilizado para que as empresas aéreas já possam fazer a sua logística de acordo com a capacidade de cada aeronave, de acordo com a distribuição e a logística de cada uma delas. É muita demanda e a gente percebe que o nosso público aqui, em sua maioria, trabalha o dia todo. Aí, as dúvidas que surgem é se essa doação funciona durante 24 horas. A pessoa pode vir na madrugada, fazer a doação, deixar aqui o kit, o material? Pode sim. O aeroporto tem que funcionar 24 horas. Nós temos funcionários disponíveis para isso. Claro, no horário administrativo, a gente tem uma força-tarefa um pouco maior para fazer essa doação quando tiver volumes maiores, mas a qualquer momento você pode parar aqui no aeroporto, procurar um dos nossos funcionários, e a gente vai dar todo o apoio, toda a logística possível. Nesse momento eu vi a dinâmica de vocês e já está enfileirando, de fato, esses itens que já chegaram até aqui. Como é que funciona a logística de envio desses materiais? Isso. Então, a partir do momento que é entregue, a gente faz a pesagem, faz o catálogo de todos eles, direciona para que as empresas aéreas possam ser disponibilizadas de acordo com a capacidade de cada aeronave, e assim é feito. Então, hoje nós já encaminhamos uma tonelada, aproximadamente, de mantimentos, já recebemos aproximadamente 15 toneladas, e a tendência é que a gente receba mais e faça toda essa operação. Obrigado. 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 Obrigado.